E aí galera, beleza? Aqui é o GS e tô começando mais uma ranqueada aqui em modo solo. E galera, seguinte, hoje eu tô jogando aqui novamente, que caindo em Clock Tower com a personagem nova, a Laura. A Laura, eita que parada é, tem cara caindo ali já, pega tiro, pegou 165, caiu aí a mão na direita ali. E mano, calma aí que eu tô com a ideia com vocês, tô testando a Laura, a nova personagem, parece que ela é boa, parece que é boa, já caiu o cara aqui na direita, não sei se ele caiu, tem mais um cara caindo, mas eu também caí. Tem uma lança granada aqui já, o cara acho que ele voltou pra dentro, porque ele não tá por perto aqui, eu pensei que ele tinha descido, mas não desceu, eu fui trollado, realmente eu fui trollado. Opa, o cara colocou uma mina ali pelo jeito, opa, não tá ali, opa, tô ali, tem costas, a gente atirando nas costas, tem gente que tá aqui, ele tá ali, ele pegou, puxou, peguei a lança granada, peguei, puxei, joguei, e aí? Quase morri, mas matei, beleza. Galera, é o seguinte, eu equipei a Laura aqui, full de personagem, agora ela tá full aí, até o level 6, e seguinte, vou testar ela pra ver se ela é uma arma boa mesmo, de precisa e tal. Deixa eu pegar aqui, tá, beleza, tô com meu lanço, tô indo duas munições de lanço ainda, e eu vi que caiu mais gente aqui em Clock Tower. Ah não, sério? A X boa, tem cara tretendo ali, o GS já tá vendo se consegue ver, mas ele não tá vindo, então o GS tem que ir atrás. Eu tô atirando aqui pra disfarçar, é, acho que você queria colocar a cara, mas não vai colocar a cara ali não. Deu pelo like, mano. Opa, tem cara tretendo ali, ele tretou, ele matou no soco, mano, ô cara. Eu acho que tá aqui na casa de dois andar, três andar, né? Opa, tá. Ele tá ali, eu vou matar ele com o lanço e a granada. Dei uns tiros aqui pra disfarçar. Opa, ele tá paradinho ali, o lança puxou, o lança vai cantar, o lança cantou. Beleza, menos um. Caraca, a lança é muito apelão, mano. Acho que eu vou jogar fora esse lanço aqui, papo reto. Deixa eu ver o que ele tem aqui de arma. P40, acho que eu vou jogar fora esse lanço aqui, vou pegar a P40 dele. Pronto. Então, galera, eu deixei a Laura full aí, como vocês estão vendo, né? Equipei a habilidade nela com a Kelly e com a Paloma. Eu coloquei mais duas habilidades nela e tal. E eu tô gostando bastante pelo fato dela ter estabilidade quando abrir o escopo da Mira. A Mira fica mais um pouco reta sem espalhar tanto tiro. Isso é muito bom mesmo. Bora procurar treta. Opa, tem treta ali, o GS já tá indo na treta, o cara parece que tá luteando. Ele tá ali quietinho, eu vou esperar um pouco, eu vou mirar. Vou atirar agora. Dei capa. Tô indo, tô roxando. Oxi, ele colocou mais um gel, por quê? Tá paradinho, por quê? Será que ele tava levando ele lá de cima também? Ou ele pensou que não tinha visão dele? Mas tomou e é nóis. Gostei muito dessa nova atualização aí da parte dos gráficos. A grama e tal ficou com uma textura mais bonita e tudo mais. O gráfico tá realmente muito bonito. Legal e bonito. Uma coisa que eu não gostei ainda, galera, é da sensibilidade. Que provavelmente vocês também não gostaram. Se você gostou da sensibilidade, deixa nos comentários aí. Também deixa o que você não gostou da atualização. Deixa o que você não gostou, tá? Que isso também acaba ajudando muito. Se eu consigo resolver e tal. Eu sei que eles tiraram aquele bugzinho de agachar e levantar e dar capa. Não funciona mais. Eu nunca usei, mas pra quem usava direto deve ter odiado isso, né? É, ué. Opa, tem gente aqui na frente. Opa, tem gente aqui na frente. Opa, tem gente aqui na frente. Já vi. Tá bom, Gs. Já vemos que tem gente lá. Tá em cima um. Eu não sei se ele vai me atirar e tal. Tô meio que me mostrando aqui pra ele pegar e me atirar. Mas, até o momento, nada foi detectado ainda. Ok. Tinha silenciador. Não tenho, não. Opa, ele tá tirando alguém. Ah, maldicita. Ele pulou. Opa, tem gente aqui na direita. Já pegou a panela. Já pegou. Já puxou. Vai puxar MP40. Não, não vou puxar não porque ele tá ali na casinha marrom. Tem eu na esquerda. Eles tão tretando. E pra mim que tinha mais um cara aqui atrás, hein? Ih, é danger. Opa, tem cara aqui. Ninguém puxei. Colocou gelo. Atirei. Pulei. Atirei. Ele colocou mina. Mas não deu não, hein? Ele colocou alguma... É, tinha colocado uma mina realmente. Ele colocou uma mina ali. Eu acho que tem gente na casa de dois andares aqui da frente ainda. Pode ver ninguém. Ninguém. O cara ali. Tá agachadinho. Vamos ver se a Laura tá boa. Caraca, cara. Me deu um capão de 111 ainda. Cê tá doido. Opa, tem um cara ali. Acho que ele foi pra direita aqui. Fuou à direita. Vamos ver aonde que a Sif vai fechar, hein? Vamos nessa. Pode ter um cara aqui. Ah, ele acabou de pular. Não vou atirar nele, não. Nem quis lançar uma lança granada com ele, não. Porque ele acabou de pular de cima. Então, tem um cara ali. Opa, tem um cara ali. Oxi, levou dano. Passar por lá. Opa, levou um capa. Levou muito dano. Ah, parou de renderizar. Levou meio que avançar, mas eu tenho que correr pra Sif de qualquer forma, né? Não posso dar mole, não. É verdade. Ah, mentira que ele pegou o carro. Mentira. Mentira. Ele pegou o carro realmente. Eu vou rujar. Vou rujar. Vou rachar. Vou... Pera aí. Vou atirar nesse carro dele. 37, 27. 27, 27. Ah, mano. Mentira. Ah... É o bato, levando. Caraca. Tem mais um cara aqui. Vou jogar aquele lança lá. Pega, lança. Lança não. Foi legal. Bota a fogueirinha. Rila um kit. Nossa, vou morrer pra Sif, galera. Ah, mano. Desculpa, galera. Sei que eu tô trazendo mais vitória, mas... Desculpa. Desculpa o quê, mano? O Jesse vai pra correr pra Sif. Tem um cara na direita que recarrega a arma. Agora tem que correr pra Sif que vai dar tempo. Eu não posso morrer, não. Se eu morrer, eu vou ficar muito chateadão. Se eu não ganhar essa partida, eu vou ficar mais chateadão ainda. Então, corre pra Sif. Tem um cara ali já. Eu já vi ele. Tá rilando o kit. O Jesse precisa pegar o gelinho. Joga a gelzinha antes que ele ver. Joga a gelzinha. Corre pra Sif e rila a kit. Não vai acontecer isso, não. Tem um cara ali que eu tô ligado. Ele sabe que eu tô de lança granada. Tenho duas lanças batatas ainda. Se ele der mole, ele vai levar. Ele vai levar. Falou, mano. Matei. Ele colocou o gel, mas não deu tempo porque o lanço passou a ele. Ah, tem costas. Tem muitas costas. O cara me rajou nas costas. Agora ele tem que ficar ali porque ele vai morrer. Porque se ele der mole, ele vai morrer. Desce, filho do Majorema. Vou correr pra Sif porque sei que ele não vai aparecer. Parece que tem que ter aqui no galpão. Esse galpão ficou muito bonito. A Laura tem que me ajudar. Ele tá ali agachando, levantando, agachando, levantando o gesto. Demorou pra atirar. O gesto tá muito ruim. Oxi. Eu me dei na cabeça e não atirei. Então vou pegar o lança granada. Vou pegar o lança granada. Vou jogar o lança granada e vai matar ele, eu acho. Matou. Beleza. Tchau, William. Vou pegar a P40 dele aqui. Beleza. Tem um set de alto. Tem um cara em cima ali da casinha L. Ai, 125. Opa. Opa, tem cara vindo aqui. Pega a P40. Pega. Ele tá aqui. Já apoga a joga. Corre pro lado. Pega o cover. Pega, pula, atira. Tchau, Marcos. Não é digno. Beleza. Eu tenho aí mais três. Acertou, miserável. Eu tenho que marcar aquele cara que tá em cima da casa L. Que ele vai ficar me marcando. Eu preciso ir pra safe. Eu não tô safe aqui. Atirar. Já botei gelzinho. Ele viu que aqui as coisas são diferentes. Mais um gelzinho aqui. E agora eu corro pro container aqui. Opa, tem cara aqui na casinha L. Eu joguei uma granada pra ver se vai. Mais uma granada. Só tem ele e mais aquele que tá no gelo. Jogar uma no gelo ali também. Uma. Nossa, que granada ruim que eu joguei. A acessibilidade tá muito ruim, galera. Sério mesmo. Opa, tá vindo. Levou muito dano. O cara sabe jogar. Pega, coloca um gelzinho aqui. Pega a granadinha se eu tiver ainda. Não tem uma granadinha. Ou tem? Tem quatro ainda. Uma pra esquerda. Uma pra direita. Bota um gelzinho nas costas. Tirei o 84. Então joga mais uma granadinha pra tirar mais do 84. Joga uma ali. Outra ali. Pega a P40. Tem dano. Tá, eles dois mais eu. Beleza, sobrou eu e mais um. Era ele e só acabou. Que isso, velho. Galera, brigadão aí. Desculpa essas partidas. Fiz erros. A acessibilidade tá muito alta. Tamo junto. Obrigado por assistir e tal. Eu vou tentar arrumar e é nóis. Valeu. Fui. De acessibilidade. Que eu odiei a acessibilidade. Eu odiei.